Gente, agora no shopping, tá? Que a gente vai ver se a gente compra uma sandainha peloazinha, gente. Porque ela detonou o tênis e a sandainha dela, gente, riscando com caneta. Meninas, olha o que a Loa fez no tênis, gente. Socorro! Tênis novo! O tênis que ela vai pra creche, ó, gente. Todo bonitinho de glitter. Olha a arte que ela fez. Chegando lá eu mostro pra vocês direitinho tudo, passo a passo pra vocês, tá bom? Então vem comigo! Olha o sapatinho também pra noção, ó. Acho que eu já chego, ó. Acho que é essa aqui mesmo. Bem a cara dela. Menino, já provou seu cartão. Que perigo! Não, Deus me livre! Quer saber? Deus me livre, coisinha! Bebê! Tem a Havaian na tampa X. Aqui tem, então. Só tomei na dúvida da cor. Ou do tamanho. 24x25. 23x24. Bonitinha ela, né? Não é? Tô na dúvida do tamanho, né? Se você confirmar aí, pelo tênis dela, que tá debaixo da cadeirinha dela. Eu achei essa aqui, tá? Olha que linda essa! Você conseguiu? Não é? Muito pequenininha. Não! É 22! Essa aí é 25! Tava apertado, é essa aí! Será, Érico? Eu tô achando que vai... Não, vai ficar grande, Érico. É 22, é... Tira a foto dele aí. Oi, gente. Eu acho que essa aqui vai ficar boa. Acho que a 23x24 vai ficar boa nela. Mas tem que passar um. Eu não vou nem procurar muito. Acho que a 23x24 vai sair outro. Tênis que você tá vendo. Pra ver se é esse nível. Porque tem vários tênis dela. Pra ver se é esse. Eu acho que essa aqui, ó, Érico. Vai ficar melhor nela, ó, Érico. Ó. Essa aqui vai ficar melhor nela. Ó pra aqui. Vê se você não vê a Eloá aqui. Ó pra aí. Essa aí vai ficar melhor. 23x24. Essa aqui já é... 25x26. Essa aqui, né? Mas ela diz que esse caso... Entendeu? Mas eu acho que com certeza essa aqui dá. Ah, gente. Eu fico doido aqui, viu? Coisa pra Eloá. Gente, eu tava dizendo que ia demorar pra poder tá achando assim da Eloá. Pra ela. Acabei achando essa aqui rapidinho. Só fiquei meio na dúvida do... Do tamanho. Ó que rosinha bonitinha. Esse aqui é bonitinho também. Não, esse aí é o que tá apertado. É o outro de cadarço. Por isso que eu tô falando. Eu acho que é o outro. Ó que bonitinho essa aqui do mim. Agora tá sem preço. Eu preciso saber. Essa rosinha aqui, ó. Essa aqui tá mais bonita. Essa tá mais bonita, né? É porque essa aqui já tá bem basiquinha. Não é o outro. Não é esse, não. É o rosinha com glitter. É o outro. Hã? Não. Não, não é esse. Não, esse aí tá apertado. Ai, que lindo. Ai, que lindo, Érico. Érico. Agora... 50 reais, ó que lindo. Pra ele não comprar, não vou comprar, viu? Ai, que lindo. 50 reais, olha aqui. Que coisa mais linda. A cara de alova aqui, mô. Ai, que coisa linda, meu Deus. Eu fico doida. É aí que ele vai ver. Eu vou consultar essa aqui também, ó. Essa aqui também tá bem a carinha dela, ó. 24, 25. 24, 25. 24, 25? Isso, tá vendo? Ih, então essa aqui dá nela, amor. Essa aqui dá nela. É, 24, 25. Eu tô falando que é 25, 26. Ih, é? É 25, 26. Essa aqui, que eu até gostei mais dessa consulta aqui, pra ver quanto aqui é que tá sem preço. Tá, Thiago. Então é 24, 25, né? Essa rodinha tá linda. Essa cinza é clara. Tem um... Ó, tem um monte de vermelho, é bonita. É só você ver os valores. Calça. Ali tem mais também. Essa tá linda. Essa tá linda. Você tem que experimentar, amor. Que tamanho é essa? 38? Veio a 40. Se dá um pontinho, não tem nada não. É porque às vezes... É porque você é alto. Ó, Érica. Essa aí é azul. Aquela ali é preta, ó. Ali, ó. Aquela ali é preta. Essa aqui é azul. Aquela ali é mais escura. Tá parecendo, né? É. Você quer levar azul, né? Você gostou da azul, não foi? Então pega azul. 38, né? Cadê 40? Toma aqui. Segura 38. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 44. 44. Na verdade eu vou resumir tudo pra vocês Hoje a gente veio aqui no Shopping Barra Pra tentar achar um sapatinho Uma sandainha pelo ar gente Porque se eu mostrar pra vocês o que foi que ela fez no sapato dela Não tem condição nenhuma mais de sair Quando chegar em casa eu mostro pra vocês E a gente conseguiu achar uma sandainha linda aqui na promoção Bem bonitinha de R$29,99 Acabou que o meu marido chegou aqui E a menina ofereceu um cartão a ele E ele acabou fazendo o cartão Ele acabou fazendo o cartão E aprovou Então ele aproveitou e levou um conjunto pra ele Com muito custo Porque eu tenho que adorar pra ele poder comprar roupa pra ele E ele acabou levando Achou bonito uma bermuda, uma brusa Uma camiseta E é isso Mais um cartão aí pra coleção E a sandainha gelosinha linda Quando chegar em casa eu mostro pra vocês E é isso Foi um rolezinho bem básico hoje de compra mesmo Pra poder estar passando pra vocês O que a gente fez hoje, né? Final de semana Vim atrás essa sandainha aqui de gelosinha Acabou achando E ele ainda fez um cartão E acabou fazendo a comprinha pra ele, né? Então tá válido o passeio de hoje Vamos de mais gasto, né? Mas é isso E agora ele tá ali na fila Tá fazendo o pagamento E agora a gente vai pra casa Eu não sei se a gente vai pra casa Ou se vai passar em algum lugar Não sei o que vai acontecer Mas eu tô aqui aguardando ele E a loja tá bem vazia O shopping na verdade tá vazio, né? Eu esperava que tava mais cheio Mas tá bem mais vazio Ele tá ali na fila agora pagando Eu tô aqui aguardando ele Aqui no meio de um monte de tênis No meio de um monte de coisa A gente veio de moto E é isso Um monte de tênis Tem pra todos os lados Ó, gente Sapatos, sandália Então é isso Espero que vocês gostem desse vlog, tá? E comenta aí se vocês gostaram Da minha maquiagem, tá? Hoje meu cabelo tá bem rebelde Mas é isso Até procurei algumas coisinhas pra mim Só que bluzinha aqui, gente Na C&A Não tem promoção nenhuma As bluzinhas bem simples daqui É de R$89,90 Sabe? R$90,00 R$129,00 Então isso pra mim não é promoção Então pra mim hoje não deu, né? Oi, menina Já é outro dia, tá, menina? Não deu pra gravar ontem Quando eu cheguei, tá, gente? Eu tô chovendo pra vocês Porque eu tava muito cansada Vou mostrar pra vocês O que foi que a gente comprou Se eu disser assim, ó Compre isso aqui Porque vai dar em você Porque, gente Quem tá de longe Vê melhor, né? Não sei se acontece com vocês Mas eu que tô de longe Eu trabalhei em loja já de roupa Merchandise Essas coisas De loja de shopping Então assim A gente aprende a ter essa visão, né? De olhar de longe Assim, ó Essa peça aqui ficou legal em você Então assim, gente Meu marido acabou comprando Essa brusa pra ele aqui Troca, ó Troca, tá? Com sucesso Então a gente vai hoje Lá no shopping Trocar E eu vou passar tudo pra você Até na saída Lá no shopping de novo Fazendo a troca Tudo certinho Encontrando as peças certas Essa sandalinha aqui Foi a primeira sandalinha Que eu olhei logo Bati o olho Gostei Gente, foi essa aqui, ó E vou mostrar até o preço A vocês Linda, né? Gente, a cara de olhazinha Do filo do mal A coxinha Ai, linda de mamãe Eu amei A gente acabou achando Essa sandalinha aqui, gente Na C&A Por esse valor aqui, ó De R$49,99 Por R$29,99 Vem desconsiderar minha unha Porque o que eu vou fazer hoje Tá horrível Eu peguei a número 23, 24 Eu tinha certeza que ia dar nela Só que aí acabou que Conversando com meu marido e tal Conversar, vai conversar, vem Acabei caindo no papo dele E acabei levando essa aqui, gente, ó Que é de número 25, 26, ó Gente, ficou enorme No pezinho de alazinha Eu sei Se eu levasse a 23, 24 Ia ficar perfeita, né, gente? Ficou enorme E eu vou ter que ir lá hoje Trocar, gente Ou seja Essa sandalinha de alazinha Que tá na promoção Eu perguntei a menina Que poderia trocar Mesmo com peça na promoção Ela disse que sim Então eu vou lá hoje Procurar ela Vou lá diretamente a ela Tá? No caso A compra foi ontem domingo Hoje é segunda-feira Vou trocar hoje na segunda Vou mostrar tudo pra vocês Fiquei ligadinho em tudo Pra fazer duas trocas hoje, tá bom? Eu quero levar muito Igual essa aqui Então Deus ajude Que tenha tamanho menor lá Que eu vou com certeza Levar ela E essa aqui Ele disse que vai levar uma outra Então vamos lá Como ele é apaixonado por amarelo Aqui eu disse que ele vai pegar outra amarela, tá? Quando ele estava num caixa Fazendo pagamento Efetuando pagamento Eu estava sentada Gravando nesse vlog pra vocês Tá? E acabou que ele passou As duas sandalinhas, gente Que eu vou mostrar pra vocês A segunda sandalinha Que foi a rosa Foi a que de primeira Eu falei Eu vou levar aqui Porque essa aqui vai dar nela Certeza Eu mostro tudo pra vocês, tá? A gente indo de novo No shopping Fazendo a troca E voltando pra casa Então fica aí ligadinho Não perdi nada Gente, acabei de chegar aqui agora No shopping Pra poder fazer a troca E tá aqui Que a gente vai agora Lá na CEIA Fazer a troca Gente, acabei de chegar aqui agora Tô na CEIA E vim fazer a troca E vim fazer a troca Tchau E aí 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 Olha que legal!